E aí Camboi de YouTube, vamos ali com a galera aqui ó, da Atlanta Riders. Vamos ali no lugar chamado Lawrenceville, que é um show de moto, show não né, um encontro de moto. O que a galera faz? Amanhã eu vou ter um trabalho pra caralho, bicho. Amanhã eu vou largar a tarde. Bora! Bora! Falou, velho! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Só as máquinas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aproveitar e abastecer também. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A polícia passou, eu avisei, o pessoal está tudo avisado que tem... A polícia está ali na frente e sai todo mundo doido, desinvestado. Às vezes ele para aqui, aí pega todo mundo. A polícia está ali na frente e sai todo mundo doido. A polícia está ali na frente e sai todo mundo doido. A polícia está ali na frente e sai todo mundo doido. Está todo mundo abastecido, só está botando o endereço ali para a gente ir. Vamos lá, Lawrenceville. Aí, Tchocosa, sua moto está aqui, igualzinha, até a cor, 954RR, CBR, RR. É máquina, viu, velho, bonita pra caramba, bicho. Vai, vai, vai. 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 Vai. Vai, 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 vai. Eu vou te acompanhando. Vai. 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 Vou no seu vácuo. Vai, vai. Puxa É muita polícia, velho O Rafael, o meu áudio ficou mudo por alguns instantes Porque o Rafael estava debaixo da ponte Aí ele avisou que estavam os dois carros da polícia lá embaixo É, velho, a Geoja é muita polícia, velho Muita, muita Então assim, não dá pra facilitar, tá entendendo? Não dá pra brincar não, velho É foda, bicho Semana passada levei uma multa Da velocidade, na moto Eu indo pra montanha Quer dizer, meio complicado, né, velho É, velho É, velho É, velho É, velho É, velho Curvinha boa aí na frente que dava pra brincar, mas não vai dar pra fazer A brincadeira Tá muito piso É, velho É, velho É, velho É, velho É, velho Geralmente eu boto a mão no chão aqui Mas quando não tem ninguém Se inscreva no canal Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí Vai vir surpresas aí no canal. Vai vir surpresas aí no canal. E aí 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 MT10 E aí 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 Brasil E aí 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 Música Meu irmão, a Mega Powerball está a 435 milhões de dólares, velho. Caraca, velho. Acho que vai ser recorde esse ano de novo, viu? Porque um ano atrás, dois anos atrás, chegou a 611 milhões. Música 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 É foda, velho. Pelo amor de Deus, bicho. Música Aí não pode passar, não pode pegar corredor, a gente se fode. Porque se tiver um carro da polícia ali na frente, todo mundo se fode, bicho. Vem ficar nessa pisadinha aqui, meu irmão. Pelo amor de Deus. Não, não, não. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Música 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. O menino ficaram pra trás. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pará pra... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Salve, abs... Essa hora realmente é foda, bicho. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Eu não sei... Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 É foda né velho. Não me esperaram. Tu é doida. Se inscreva no canal. Bingo! Eu não sei onde é que é. Eu não estou com GPS e... E bararau. Mas tu sabe onde é que é? Sai onde é que é? E aí... 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 Se vocês quiserem saber... E aí... É... É... Multiplica aí por... 1.6... 1.6... Até a velocidade... E aí... 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 Quer dizer, já passou, né, mas Tá muito Muita gente na rua, velho Tá uma loucura Sim, o pessoal fica perguntando Que moto é a minha Galera, a minha moto é uma R1 R1S S porque não é super não, é porque é stock São três modelos aqui nos Estados Unidos A S, a R1 normal E a M A M é a top A minha custou A minha custa R$15.000 A R1 custa R$17.000 E a M custa Vinte e três, vinte e cinco Entendeu? A minha é uma R1, bicho Eu comprei ela simples Pra poder customizar ela Aqui é? É Ok Essa primeira Acho que é ali atrás, né É Isso aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É aqui mesmo A usureia aí que andaram voando A CIDADE NO BRASIL 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 Não é multa não Vai chegar a cobrança em casa Só que é o seguinte Eu já peguei lá E até hoje não veio a cobrança pra mim Eu tenho medo que eles cancelem minha carteira Porque é sacanagem Bom é aí galera Isso aí As motocas Almas Problems Esse bicho é doido Rolezinho aqui Com a galera do Atlanta Riders Brasilian Rider Rota 66 Estou gravando porra Estou gravando porra Almas Problems Saulo Galera Se juntou mais gente aí Todo mundo aqui quase Estamos indo ali na Estou gravando? Não Estou aqui todinha Está gravando? Está gravando Não Está gravando A gente está indo ali no Tacomec Tem uma galera aí atrás E a bateria vai acabar Eu não trouxe a outra Esqueci de trazer a outra Não tem nada não negada Vamos Gravando até o final Beleza Quando acabar Vocês já estão sabendo aí Que a bateria acabou A Z800 aí Do Felipão É uma máquina Não é bicho? Bonita Não é velho? Ei, não! Rolêzinho à noite São Oito e cinquenta e sete Passa Mas só que a noite aqui Só vai anoitecer lá pra isso Que horas? Nove 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 e meia Mais um desgarrado Que vem voando na frente Que vem voando na frente Nove Qu� Um desgarrado Que vem rodo Está gravando em